Boa noite Rafael e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Hoje nós falamos diretamente aqui da Arena da Fonte em Araraquara, onde vai ser palco daqui a pouco da disputa entre Ferroviária e Ituano pela Série A1 do Campeonato Paulista. Hoje é a segunda rodada, lembrando que a Ferroviária empatou com o RB Brasil na última quarta-feira e o jogo acabou 0x0, empate para a Ferrinha. E o Ituano também na quarta-feira ganhou de 3x1 contra o São Caetano pela primeira rodada. A Ferroviária e o Ituano se encararam ano passado pela primeira fase da Copa Paulista e a Ferrinha ganhou de 3x1. Isso ajudou, foi um resultado que ajudou a Ferroviária a escapar do rebaixamento. Hoje a expectativa de público por aqui é de 4 mil pessoas e os ingressos já estão à venda pelo valor de R$ 25 a R$ 50. Os portões devem abrir uma hora antes do evento. O evento começa às 9 da noite, é daqui a pouquinho, e o pessoal já começou a chegar por aqui. Volto com você, Gislene.